Aqui temos mais um exemplo daquilo que é um guinhal bem limpo. E vamos até às pedras negras. E ver se, felizmente, por agora só haver verde. Que é muito bom. Está um dia do melhor. Eu não sei qual é a temperatura, mas vou mandar uns 25, se calhar, 26. Temos quase uns 25 de outubro. E aqui perto da praia não há nada a sinalar, que é bom. Ou muito bom. A não ser o mar. Que estão aí no mesmo sítio. Bom, acho que abro aqui.